Alô, hein? Alô! Alô! Oi! Pode falar, tudo bem. A senhora tá mais calma? A senhora tá mais calma? Sim, moço, eu estou calma, bem tranquila, protegida. Tá, vizinha. Tá, então tá bom. A senhora vai mandar quantos? Moço, eu não tenho marido com esse nome, não tenho nada com esse nome, não tenho nada. O que fazer? Tá, a senhora não vai mandar nada, então? Se o marido fosse meu, eu tinha botado ele pra fora da casa e levado ele pra vocês cortarem o pescoço. Como não é, foda-se. É. Tá, então por que a senhora pegou minha chave fixa? De repente eu posso usá-la, né? Vai que eu resolvo apagar. Vai que eu fico com pena desses caras que fizeram isso e dessa mulher e pague, né? Vai que eu tenha pena das vítimas? Das vítimas? Sim, do cara que fez isso, do tal de Luiz e da tua irmã. Porque eu não conheço ninguém, né? Quem ser bom, eu resolvo ajudá-los. Tá, não conhece ninguém? Não. Então, olha só, olha só. A senhora tem filhos? Graças a Deus que não. Não tem filhos? Não tenho filhos. A senhora não tem filhos? A senhora não tem sobrinho? A senhora não tem mãe? Não tem pai? Nada. A senhora é órfã, no caso? Vim de um ovo. A senhora é órfã? Vim de um ovo. A senhora nasceu de galinha, cabrito, de alguma coisa? A senhora nasceu... Só que eu vou contar pra senhora um negócio, tá? Sei onde que a senhora trabalha, inclusivemente, sei onde que a senhora trabalha, sei todos seus movimentos até a sua ida pra casa. A senhora faz o seguinte, a senhora não quis botar nenhum valor, né? A senhora bota o segurança, 24 horas, armada até os dentes, tá? Porque eu sei que a senhora é loira, tá? Então, eu conheço, eu tenho a fotografia da senhora, vou estar passando pra grupo faccionário aqui do PVC, e no momento que nós botar o olho na senhora, não vai sobrar nem o teu cabelo, moço, tá? Porque a senhora vai dar uma ser vergonha, tá? Ela tá cobertando o seu marido. A senhora é mais ser vergonha que ele, tá? A senhora é baita de uma ser vergonha. Sabe o que o seu marido tem que fazer? Tem que a senhora tá chegando em casa agora, tá? E ele tá vá comendo uma novinha, tá? Vá socar forte numa novinha, tá? Só pra senhora ver como a senhora trabalha na cabeça de guidão. Tá, o ser vergonha? Passaram bem, tá?